Meu querido filho abençoado, hoje desponta um novo dia que preparei com imenso amor e carinho, especialmente para ti. Desejo transmitir diretamente ao teu coração, trazer serenidade a tua alma e iluminar teus caminhos. Não te inquietes com o por vir, pois já conheço o que o futuro reserva a ti. Confia em mim, como teu pai amoroso, e saiba que estarei sempre ao teu lado, mesmo nos momentos mais desafiadores. Permita-me ser a luz que clareia teus dias, a força que te sustenta e a esperança que te motiva a prosseguir. Não esqueças que sou o teu Deus, que te criei, que te ama e que estarei sempre aqui para te proteger. Então, inicia teu dia com fé e esperança, sabendo que caminho sempre contigo. Deixe que meu amor guie cada um dos teus passos, e verás como tua vida será abundantemente abençoada. Amo-te, filho. Que o teu dia seja repleto de paz e luz. Amém. Olá, se você gostou deste vídeo, eu peço que deixe o seu like, compartilhe, e considere se inscrever em nosso canal. Um grande abraço, Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.